Canal Arrocha Brasil Deixa aí, se voltar é porque era seu Mas se não, nunca te mereceu Sempre dói na hora do adeus, mas amanhã passa Deixa aí, se voltar é porque era seu Mas se não, nunca te mereceu Sempre dói na hora do adeus, mas amanhã passa E o sol vai nascer Mas amanhã passa e o sol vai nascer Mas amanhã passa e o sol vai nascer Já chorou tanto a noite passada Fez tantos planos que agora são nada Tantas promessas que foram quebradas Tudo acabado por uma palavra Deixa aí, se voltar é porque era seu Mas se não, nunca te mereceu Sempre dói na hora do adeus, mas amanhã passa Deixa aí, se voltar é porque era seu Mas se não, nunca te mereceu Sempre dói na hora do adeus, mas amanhã passa e o sol vai nascer Mas amanhã passa e o sol vai nascer Mas amanhã passa e o sol vai nascer Jefinho do céu tá nervoso Jefinho do céu tá nervoso Só toca o Luanzinho Paredão avalanche de Riachão do Dantas Vitória ou Viana Vitória ou Viana?